O LAR É VOCÊ Mensagem canalizada por Margaret Heier O lar está onde quer que você esteja, a qualquer momento. Você é uma alma, uma presença, um feixe de luz e energia, uma centelha no universo. Você pode ir a qualquer lugar que deseje estar ou morar e chamá-lo de LAR. Não importa em que local você pousar, é seu LAR, pelo tempo que desejar. Embora você entre e saia de vários locais ao longo dos dias, semanas e anos, você nunca sai de si mesmo. LAR É IGUAL À ALMA O LAR está dentro de você, portanto, é essencial encontrar paz dentro de você. Simplifique o seu ser interno, concentrando-se principalmente no amor que irradia do seu campo de energia. O presente mais importante para apreciar e dominar é sentir a essência do amor. É assim que um ser humano com uma alma como o LAR se sente em paz e irradia paz para os outros. Reflita sobre o estado do seu LAR. Está cheio de medo, raiva, frustração, opressão? Volte sua atenção para os presentes simples que sempre estiveram com você em seu LAR. Compreenda que a transformação leva tempo. Seja paciente consigo mesmo. Se você está buscando inspiração para sentir o amor divino, o apoio, a paz e a felicidade que você tem por direito de nascença, passe mais tempo na natureza. É a maneira mais fácil de desfrutar, estar quieto e sentir seus dons divinos. Aprenda a abraçar e desfrutar o tempo em seu LAR chamado EU. Passe algum tempo sob o céu aberto e permita-se conectar-se com as maravilhas desse vasto universo. Você é uma centelha de luz dentro de um mundo que você não compreende. No entanto, você é um jogador integral da alma. Você também pode desempenhar um papel na cura de outras pessoas, ao limpar as energias de vibração inferior do seu LAR e preenchê-lo com a abundância de amor que cultiva internamente. O LAR é você. O LAR é onde está o amor. O LAR é onde está a paz. O LAR é onde está a felicidade. O LAR é onde está a simplicidade. O LAR é a sua luz brilhante. Você é o criador do seu LAR. Intenção Eu pretendo limpar a desordem em meu LAR. Pretendo transformar meu LAR, fortalecendo meus dons divinos de forma a despertar paz, amor e luz. Afirmação Estou em meu LAR. Eu sou uma centelha divina de luz e amor. Eu sou o criador do estado do meu LAR. Blog de coração a coração, tradução e locução, Maria Estela Lecoque Miller. Olha esse Aобição Aобija-eu A especialista a comunicação